Música Nós vamos fazer então pessoal um tour por Belo Horizonte Mariana se torna então a primeira capital quando começa o ciclo do ouro descobre em Sabará, em Mariana, em Ouro Preto nas regiões das Minas Gerais, muito ouro então Minas Gerais tem a primeira capital em Mariana a segunda capital em Ouro Preto porque era em Ouro Preto onde circulava o maior volume de ouro e de dinheiro e aí então eles resolvem que eles precisavam depois de um tempo mudar essa capital de lugar Ouro Preto começa a ter um problema que começa a acabar o ouro e aí todo mundo quer ir embora de lá porque está acabando o ouro eles resolvem que eles precisavam dar uma nova capital para o nosso estado e além de tudo chega a república então a gente queria deixar para trás o nosso passado colonial e criamos uma cidade nova, bonita como que começa a história de Belo Horizonte? quem que chegou primeiro por aqui? os bandeirantes que vieram de São Paulo descobrir novas terras e antes de tudo começar chegou por aqui um chamado João Leite da Silva Ortiz ele chega por aqui pessoal e ele constrói uma fazenda chamava Fazenda do Cercado os bandeirantes passavam por aqui em busca de ouro e pedras preciosas só que João Leite passou por aqui e viu que era uma terra muito boa uma terra fértil ele resolve ficar por aqui porque os bandeirantes eles passavam em busca de pedras preciosas depois eles voltavam para São Paulo e aí faltava o que? faltava comida porque não tinha o que comer por aqui e começa então a Fazenda do Cercado depois ele constrói uma igreja em homenagem a Nossa Senhora da Boa Viagem porque todos os bandeirantes, os tropeiros sempre os navegadores, os portugueses eles sempre vinham, faziam suas orações em volta da igrejinha de Nossa Senhora da Boa Viagem surge o Arraial Arraial do Curral del Rey e a partir daí começa a nossa história de Belo Horizonte uma cidade que tivesse ares modernos então foi feita uma eleição porque ela era uma região central era uma região que tinha muita água perto de tudo tinha terra boa boa para o plantio então a partir daí eles resolvem que Belo Horizonte seria a nova capital e aí eles elegem uma comissão construtora que era chefiada por Arão Reis para que pudesse construir a nova capital e aí ele faz a Avenida do Contorno o que ficaria dentro da Avenida do Contorno? a parte comercial, a parte de governo as secretarias, o palácio do governo e o que ficaria fora do contorno? fazendas e os trabalhadores sabe qual foi o primeiro lugar que ele começa a construir? a Praça da Liberdade o que tem em volta da Praça da Liberdade? palácio do governo e as secretarias então tinha lá secretaria da educação secretaria de obras secretaria da fazenda ele constrói a Praça da Liberdade para ser a sede do governo e em volta as secretarias e sabe quem que morava em torno naquele bairro que tem lá? os funcionários públicos por isso que ela chama bairro dos funcionários que vieram lá de Ouro Preto eles trabalhavam já lá no governo e eles vieram para trabalhar aqui nas secretarias constrói-se a praça, o palácio as secretarias e depois começa a se construir a área hospitalar a área central o edifício Liberdade tudo para poder mudar Belo Horizonte e sabe em qual cidade Belo Horizonte foi inspirada? Paris e Washington o Washington no traçado porque o traçado de Belo Horizonte ele imita o traçado de Washington e de La Plata na Argentina como a gente queria ser uma cidade moderna uma cidade bonita é uma cidade parisiense por isso que nós temos tantos barzinhos que nós temos tantos cafés porque a gente tem a ideia de ser uma cidade parisiense e durante muito tempo Belo Horizonte tem esse ar de Paris vocês sabiam que o rei e a rainha da Bélgica visitaram Belo Horizonte? aí eles resolvem mudar a Praça da Liberdade e fazer com que ela ficasse parecida com os jardins do palácio de Versalhes Praça da Liberdade Praça da Liberdade, gente ela foi criada para ser o palácio do governo as secretarias e no centro era um grande jardim no início ele inspirava nos jardins de Londres muitas árvores sem alamedas quando o rei da Bélgica veio para cá eles transformaram a praça em uma praça no estilo parisiense no estilo francês fazendo com que ela ficasse parecida com o palácio de Versalhes só que chegou a época dos reis chegarem e o gramado da praça estava muito feio sabe o que eles fizeram para ele ficar bonito rapidinho? encheram de alpiste e ela cresce muito rápido então num período muito pequeno de tempo a praça estava toda verdinha e aí atraiu também novos moradores os pássaros, os pardais e aí a nossa cidade que já era cheia de árvores toda arborizada se tornou a moradia ilustre dos passarinhos e Belo Horizonte tem esse ar parisiense inspirado pela arquitetura italiana porque os trabalhadores que vieram para cá muitos eram italianos até que isso começa a mudar sabe quando? com a segunda guerra porque o Brasil ele era aliado dos Estados Unidos e quem que sai vencedor da segunda guerra? os Estados Unidos e ele se torna então a referência de inspiração brasileira e aí a gente começou então a escutar música americana ver filme americano porque como nós éramos aliados dos americanos e eles ganharam a guerra a gente começou a querer imitar os vencedores Belo Horizonte foi uma cidade planejada as nossas ruas elas tem nome dos Estados brasileiros além de Estados as ruas que cortam as ruas com nome de Estado tem nome de tribos indígenas a capital muda para Belo Horizonte no século XIX no ano de 1897 no dia 12 de dezembro cinco dias antes da data prevista para inaugurar tanto que a Avenida do Contorno antes chamava Avenida 17 de dezembro depois que ela muda para Avenida do Contorno e vocês acham que ela foi inaugurada bonita? igual ela tá? sabe qual que era o apelido dela? Pueirópolis de tanta poeira que tinha por aqui assim então começa a história da nossa cidade por que que a nossa cidade chama Belo Horizonte? porque ela tem um horizonte belo quando ela foi inaugurada ela chamava Cidade de Minas depois tem uma eleição e eles queriam que ela chamasse Novo Horizonte anos atrás foi feita uma eleição em Belo Horizonte para se saber qual local de Belo Horizonte representava os belo-horizontinos e quem ganhou foi a Serra do Curral como um símbolo da cidade de Belo Horizonte ela é uma área de preservação ela faz parte do nosso patrimônio só que ali durante muito tempo teve atividades da mineração e por um bom período a Serra do Curral só era preservada do lado de Belo Horizonte porque do outro lado pertence a cidade de Nova Lima então se vocês subirem lá no Pico Belo Horizonte vocês vão ver que o lado de cá está preservado e que o lado de lá ele está todo corroído pelos efeitos da mineração então é preciso que a gente preserve o nosso patrimônio para que a gente possa mantê-lo e contar a nossa história para as futuras gerações um engenheiro chamado Arão Reis ele foi contratado para projetar a cidade de Belo Horizonte ele cria uma avenida que circulava toda a cidade tudo que está fora da avenida do contorno foi projetado para ser o local de abastecimento fazendas de plantação, de gado, de animais para fornecer alimentos para a nova capital dentro da avenida do contorno o projeto de Arão Reis contempla a nova capital fora da avenida do contorno é onde a gente chamava de área suburbana como se fosse o nosso interior e nós vamos ver gente como que a cidade de Belo Horizonte ela vai se transformando como que ela vai mudando à medida que a gente vai caminhando por ela nós vamos ver aqui hoje durante o nosso City Tour várias realidades e nós estamos indo agora para um lugar chamada Praça Eduardo Couri a barragem Santa Lúcia aqui pessoal era o córrego do Leitão e quando a cidade foi crescendo havia necessidade de espaço então eles foram canalizando os rios e aí a gente fala que BH é uma cidade com rios subterrâneos um problema muito sério que é na época das chuvas a Laga Avenida então eles resolveram construir uma barragem uma lagoa que ia captar a água represar para que pudesse diminuir as enchentes e a barragem Santa Lúcia está passando por uma reforma porque o lago ele foi assoreado e aí ela deixa de existir então eles resolveram agora recuperar a lagoa tirar essa terra excessiva para que ela possa novamente ser uma lagoa de contenção de água para diminuir as enchentes no tempo de chuva aqui é um bairro de contrastes de diferenças porque se você olha para o lado direito é um bairro de poder aquisitivo bom nós vamos ver a comunidade da barragem de Santa Lúcia as comunidades que nós vamos ver ali de Santa Lúcia gente é o que a gente chama favelas ou comunidades as comunidades ou as favelas são onde moram as pessoas que tem baixo poder aquisitivo aqui na barragem de Santa Lúcia são quatro comunidades que formam todo o complexo todo o conjunto de comunidades da barragem de Santa Lúcia a maior delas é que a gente mais conhece se chama morro do papagaio então a gente pode aqui ter a interação entre as pessoas da comunidade da barragem as pessoas do bairro São Bento do bairro Cidade Jardim todos podem conviver no mesmo espaço e aqui muita gente usa a praça para que as pessoas da comunidade tenham a oportunidade de praticar esportes de caminhar de brincar então se vocês vierem aqui por exemplo no domingo a gente vai ter nós vamos ter várias realidades usufruindo da nossa praça agora tem muita gente trabalhadora lá também que saem todos os dias trabalham o dia todo voltam para casa à noite e estão também na tentativa de melhorar de vida de trazer oportunidades também para os seus filhos através da educação através da música através do esporte então é preciso que a gente entenda que essa comunidade pessoal nem sempre é ruim tem muita coisa boa lá a escola que nós vamos visitar agora pessoal chama o MEI é uma unidade municipal de educação infantil tem as crianças que ficam em horário parcial e tem as crianças que passam o dia todo e funciona como uma escola assim como a escola de vocês é sejam bem-vindos ao MEI Timbiras que a gente tem 360 crianças que estudam nessa escola a nossa escola tem crianças de um ano até cinco anos e oito meses algumas crianças as crianças de um ano até dois elas ficam na escola de 7h30 até as 17h elas ficam então em período integral e nós temos também crianças de 3 a 5 anos que ficam somente parcial esse ano tem uma novidade que algumas crianças de dois anos e também de um ficam só meio horário na escola e aí o que a gente vai fazer agora a ideia é que a gente divida o grupo em quatro então a Yara vai acompanhar um grupo a Gleice vai acompanhar outro Mariana é outro e eu vou acompanhar também a gente vai conhecer esse espaço e aí a gente vai conversando mais com vocês sobre a rotina da escola como que é essa escola pode ser? eles vão usar esse espaço que é um espaço público um espaço do governo para que elas tenham acesso à educação nós vamos ver que lá também tem uma boa educação que é uma boa escola todo mundo aqui paga imposto e através desses impostos a gente então está ajudando a manter as escolas públicas e a UMEI é uma escola que está sempre vinculada a uma outra escola para que a criança quando saia dali ela já tenha um local onde ela vai continuar os seus estudos no caso da UMEI que nós vamos visitar Timbiras ela está vinculada ao Colégio Marconi só que ela vai ter uma arquitetura muito diferente ela vai ser toda voltada para a educação infantil ela vai ter as suas salas adaptadas para a idade das crianças vão ter projetos tudo isso para que a criança ela se sinta acolhida lá vai ter alimentação e sabiam que alimentação nas UMEIs também tem um nutricionista e que ela cuida para que a alimentação seja equilibrada e saudável as UMEIs também estão preocupadas em formar jovens com novas oportunidades a nossa UMEI aqui de Belo Horizonte ela é referência na educação infantil ou seja ela é um modelo a ser seguido pelo nosso país e vocês viram que eles têm lá atividades para todas as idades e que as salas são adaptadas para a realidade das crianças banheiros baixinhos nesse espaço da cozinha que as pessoas preparam as refeições das crianças tem na verdade as crianças aqui quando elas chegam elas recebem um o lanche às 7h45 da manhã e depois elas têm o almoço o almoço é a partir das 10h da manhã na UMEI todas as salas tem um professor tem um ajudante para levar as crianças ao banheiro porque elas são muito pequenininhas então tudo isso é pensando no conforto e na educação das crianças então é uma escola preparada para dar uma boa educação mercado central desde 1929 mercado municipal era onde as pessoas vendiam seus produtos aqueles produtores da roça aqui é a nossa praça Raul Soares durante muito tempo gente ela foi o marco zero de Belo Horizonte vamos passar agora na praça 7 de setembro sabe como que essa praça chamava antes? praça 12 de outubro e aí quando a independência do Brasil completou 100 anos ela ganhou olha aqui ó do lado esquerdo de vocês olha ele aí o pirulito da praça 7 e aqui quando a independência do Brasil fez 100 anos eles construíram esse obelisco para fazer essa homenagem então estamos subindo a rua da Bahia e nós vamos pegar um viaduto pra ir pro outro lado da cidade chamado Viaduto de Santa Tereza pessoal nós vamos entrar agora na rua Sapucaí olhem os grafites a gente chama essa rua aqui de janela de Belo Horizonte varanda de BH aqui em Belo Horizonte foi feito um concurso de grafites e aí os artistas pintaram na parede dos prédios esses grafites lindos que enfeitam Belo Horizonte e bem embaixo da gente nós estamos passando na antiga estação de trem a importância da estação de trem para a construção de Belo Horizonte era a única forma de chegar em Belo Horizonte para quem vinha das outras cidades quando foram construir a capital a primeira coisa que eles tiveram que construir foi a estação de trem porque o material de construção que vinha lá de Sabará tinha que chegar aqui de trem vocês vão ver agora o Palácio de Sabará e o Parque Municipal o Parque Municipal tinha o dobro do tamanho e ele perdeu parte do tamanho para construir a área hospitalar e agora a gente está indo para o bairro de Santa Tereza e aqui no bairro de Santa Tereza totalmente de influência italiana porque era onde moravam os imigrantes italianos quando vieram para o Brasil porque o bairro de Santa Tereza é um bairro tão famoso em Belo Horizonte quando o Belo Horizonte começou a ser construído a Europa estava passando por uma fase muito problemática onde faltava de tudo para as pessoas principalmente os italianos eles estavam saindo da Europa para migrarem para outros lugares para poder ver se eles melhoravam de vida e quando a cidade de Minas que foi o primeiro nome de Belo Horizonte quando ela foi inaugurada ficou sabendo que isso estava acontecendo eles foram buscar alguns italianos para virem para cá para poder ajudar na construção da cidade e quando eles vieram para cá a princípio eles moraram em hotéis e pensões mas depois eles criaram um bairro que seria hoje o bairro Santa Tereza o bairro Santa Tereza ele não é só de italianos mas é um bairro que cresceu em função das pessoas que vieram para cá para ajudar a construir a cidade é um centro gastronômico também há muitos anos tem também um carnaval muito famoso tem uma igreja lindíssima que é a igreja de Santa Tereza em homenagem ao bairro também a gente tem o batalhão da polícia militar que fica na praça Floriano Peixoto e o Floriano Peixoto foi o segundo presidente do Brasil quando o Brasil virou república em 1889 o marechal Deodoro da Fonseca foi quem proclamou república isso aqui é a praça Duque de Caxias e olha lá no fundo lá no fundo é o colégio Tiradentes aqui também tinha o cinema vocês sabiam gente que antigamente os cinemas não eram só dentro de shopping não os cinemas eles funcionavam no centro da cidade nos bairros olha gente está vendo a rua basicamente de casas e casas antigas a praça Floriano Peixoto está no bairro Santa Efigênia bem próximo dali tem a igreja de Santa Efigênia foi mais antigamente muito habitada por militares e é até hoje está próximo da área hospitalar de Belo Horizonte e bem ali atrás da praça bem ao lado da praça só atravessar a avenida tem o quartel da polícia militar tem ruas com nomes de militares que sobressairam na polícia militar de Minas Gerais é uma praça muito legal acontecem muitos concertos de música ao longo do ano assim como outras praças de Belo Horizonte ela é muito usada para isso também estamos entrando na praça da estação hoje ali funciona o museu de artes e ofícios do edifício Acaiaca que já foi o prédio mais alto de Belo Horizonte ele era um prédio de 30 andares e ele tem uma curiosidade ele é um prédio em Belo Horizonte que tem um abrigo antiguerras tem um bunker porque ele foi construído no período da segunda guerra mundial se vocês olharem para o alto do edifício Acaiaca ele vai ter o rosto de dois índios da tribo dos Acaiacas o instituto de educação foi a primeira escola a formar professores em Belo Horizonte essa avenida que nós estamos subindo é a avenida Afonso Pena quem foi Afonso Pena? ele foi governador e depois foi presidente essa avenida gente ela é bem grande ela vai começar lá na praça da rodoviária e vai terminar na praça da bandeira Estamos entrando num bairro agora que é o bairro Mangabeiras Mangabeiras é uma árvore uma árvore de mangaba aqui tinham muitas aqui nesse bairro e é um bairro pessoal 100% residencial Praça Governador Israel Pinheiro todo mundo conhece ela como Praça do Papa porque o Papa celebrou aqui uma missa João Paulo II desde então a gente conhece ela como Praça do Papa Mirante do Mangabeiras lá onde era o Palácio da Liberdade que foi construído pra ser a sede do governo foi também durante muito tempo a casa do governador até que JK Juscelino Kubitschek ele resolve que não ia mais morar lá na casa só ia trabalhar e ele constrói aqui o Palácio dos Mangabeiras que é hoje a residência a casa oficial do governador Praça da Savasse onde tem a Vivo hoje é uma loja de telefonia essa praça na verdade ela chama Praça Diogo de Vasconcelos só que ali tinha uma padaria que no começo da história da cidade era de uma família italiana e se chamava Padaria Savasse e durante muito tempo as pessoas quando iam se encontrar nos finais de semana pra passear eles encontravam assim olha nós vamos encontrar lá na Padaria Savasse aí depois de um tempo falava vamos encontrar lá na Savasse e aí a região ficou conhecida como Savasse mas o bairro chama Bairro Funcionários olha o coreto da praça os jardins a arquitetura dos prédios uma arquitetura neoclássica onde a gente tem grandes janelas e grandes portas pra entrar claridade luminosidade e pra entrar uma curiosidade primeiro semáforo de Belo Horizonte ele é no estilo inglês e ele foi colocado aqui pra controlar a passagem dos bondes um museu que quase ninguém conhece porque a gente só fica lá nos museus da praça é o centro de referência do artesanato mineiro do artesanato do vale do Jequitinhonha do norte de Minas centro de referência do artesanato mineiro a gente apelida ele carinhosamente de centro de arte popular colégio municipal Marconi é uma outra escola pública sempre foi uma escola referência na qualidade de ensino Abílio Barreto ele era um jornalista ele era um escritor ele morava lá em Diamantina e quando ele ficou sabendo da construção da nova capital ele mudou pra cá com a família dele ele tinha apenas 14 anos e ele começou a trabalhar entregando o jornal que se chamava Nova Capital e Abílio Barreto ele começou a ter uma ideia ele acompanhava o jornal e acompanhava também a mudança da cidade a mudança das casas então ele começou a guardar tudo aquilo que ele achava que era importante tanto páginas de jornal quanto objetos da velha Curral del Rey e aí durante muito tempo ele junta esse material e logo depois ele vai trabalhar no arquivo mineiro no arquivo público mineiro e então ele tinha uma grande quantidade de coisas que contavam a história da nova capital e ele reúne tudo isso e cria um museu que não chamava Museu Abílio Barreto chamava Museu de Belo Horizonte em 1942 quando ele já havia falecido e aí quando inaugura ali no casarão o novo museu eles dão em homenagem a ele o nome de Museu Histórico Abílio Barreto porque grande parte do acervo pertencia a ele e vocês sabiam que lá era antiga fazenda do Leitão lá está fora da contorno se está fora da contorno por que está preservado por que não foi derrubado para construir a nova capital porque o traçado da contorno ele passava por trás do museu era para derrubar aquela casa só que ali é um terreno que corre eu falei para vocês o córrego do do Leitão que hoje é a avenida do Dente de Moraes era um terreno pantanoso então era muito difícil na época pavimentar asfaltar para construir a avenida do contorno então eles falaram assim bom já que aqui está muito difícil vamos arredar dois quarteirões para frente então com isso aquele casarão ficou preservado e hoje ele é o único casarão que ainda está de pé contando a história de Belo Horizonte como a cidade foi crescendo e ela foi mudando começou o processo de verticalização quando as pessoas deixam de morar em casa e começam a morar em prédios para que em um mesmo terreno em um pequeno espaço possam morar muitas famílias na parte quase final da nossa atividade de campo nós fazemos uma atividade lúdica onde se envolve onde é exigido dos alunos o conhecimento mas ao mesmo tempo essa exigência esse conhecimento a gente trabalha de forma bastante divertida então aproveitando todo o conhecimento que eles adquiriram no trajeto e a bagagem que eles já veem em sala de aula nós realizamos uma atividade lúdica para que esse conhecimento ele aprofunde para que ele seja vivido por parte dos alunos de uma forma divertida e assim o conhecimento só é ampliado e ressignificado na cabeça da criançada foi muito bacana bem divertido na praça do papa nós tivemos um momento lúdico que é onde a gente aproveitava que as crianças já estavam reunidas logo depois do lanche então nós fizemos um momento onde as brincadeiras elas eram intercaladas junto com perguntas a respeito dos temas que havíamos discutido durante o City Tour então ao mesmo tempo que elas estavam brincando elas estavam reforçando o conhecimento de tudo aquilo que nós falamos quando chegaram aqui só tinha índio eles seguiam as tradições indígenas então eles criam a companhia de Jesus criam os jesuítas que vieram da Europa para poder educar catequizar para que as pessoas aqui do nosso país seguissem a mesma fé eles eram seguidores de Santo Inácio de Loyola que junto com Santo Antônio aceitaram a missão de educar as pessoas a princípio a educação era para a fé cristã eles se tornaram referência na educação então assim desde lá do tempo de Santo Inácio de Loyola dos jesuítas é que já nasce a história da escola de vocês que já nasce a história que já nasce 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 que já nasce